Wendell, eu quero ter êxito em alguma área, não importa qual seja. O que eu tenho que fazer? Modelagem. E essa é uma estratégia que vai ajudar vocês a terem êxito em praticamente qualquer coisa que vocês quiserem ter êxito. Verifica se não é lógico isso, se não faz sentido isso. Modelagem significa, se eu quero ter performance em alguma área, eu preciso encontrar modelos naquela área. Porque quando eu encontro alguém que performa muito bem numa área, eu preciso descobrir o que essa pessoa faz. Como ela faz? O que ela faz antes de começar a fazer aquilo? O que ela fez cinco anos antes de ter aquele nível de performance? E aí vai um recado para as pessoas que têm síndrome da Fênix. Já viu gente que tem síndrome de Fênix? Fênix ressurge das cinzas. Já viu gente assim? A pessoa começa um projeto novo, magnífico, todo mês. Descobri um negócio, você não tem ideia. Não sei como eu não tinha feito isso antes. Eu vou começar a trabalhar com isso aqui agora. Aí a pessoa começa a trabalhar, ela fala, isso aqui é a melhor coisa do mundo, sim ou não? Passa 20 dias, 50 dias, 3 meses. Ô Carlos Alberto, e aquele negócio lá que você... Ah não, aquilo ali é uma furada. Agora eu tenho uma outra coisa na minha vida que é muito melhor. Aí você, sério? E o que acontece com essa pessoa é que ela não amadurece as competências dela. Ela não ganha raízes profundas, ela não alcança o lençol freático para fazer a sua árvore crescer de forma desenfreada e de forma abundante. E as pessoas elas são impacientes, elas não estão tendo resultados, eu quero mudar tudo. Porque quando você fala assim, agora eu vou fazer isso aqui, agora é isso que eu quero. É mais ou menos assim, alguém lá em cima, a força superiora, fala assim, olha lá, tá determinado agora. Vem ver, olha que bonitinho. Diz que agora vai. Vamos ver se vai mesmo. Vou bater o carro para ver como é que ele fica. Tem que testar para ver se ele merece. Ele falou que ele quer tantas coisas na vida, né? Olha lá, bateu o carro, ninguém se feriu. Olha lá, tá chorando. Tá me xingando. Sim ou não? Sim. É isso que você quer fazer? É. Começou o processo de checagem. Isso vai acontecer em qualquer área que você se proponha. E é por isso que 1% da população brasileira ganha mais de 25 mil reais. 99% ganham menos de 25 mil reais. Porque quando essas pessoas começam a ser testadas, elas desistem. Então você vai ser testado. Lembra disso. E quando começar a acontecer, você vai falar assim, é, não vou desistir não. E ele vai estar lá falando isso que eu espero de você. E quando começar a acontecer, você vai falar assim, é, não vou desistir não.